A Paz do Senhor Jesus Ele quando andou aqui na terra Ele não andou com o poder de Deus A palavra diz que Ele se envaziou de si mesmo Tomou a forma de servo Sendo obediente até a morte e morte de cruz Amém? Queria pedir para que todos Precessem atenção um pouquinho Que Jesus Cristo, Ele está à porta e bate Então por muitas vezes Eu não ouvia muito a palavra de Deus O povo pegava, o povo falava O povo dava testemunho E as vezes eu não ouvia Deixava passar por desapercebido Então nesse momento Quando alguém está dizendo sobre Jesus Eu acho muito importante nós pararmos um pouco Acalmar a adrenalina Para dar ouvido a palavra Porque Jesus Cristo Hoje nós estamos vivendo praticamente os últimos dias Então através de um homem Um homem que persistiu Pela minha vida Porque eu não vou dizer nada O tempo que eu andei nas drogas Que todos já sabiam Mas o que eu quero dizer É que as vezes alguém Chega em você e fala Ó, Jesus tem um pouco na sua vida Ó, Jesus te ama E as vezes a gente não dá ouvido Por causa do nosso orgulho A gente passa A gente quer ir embora A gente quer viver com as nossas forças E eu fiz muito isso aqui para você, Paulista Eu vivi muito com as minhas forças Mas no dia Que eu parei um pouco Falei, chega E dei ouvido A voz de Jesus Ele mudou a minha vida Transformou a minha vida Porque nós cantamos aqui Eu andava pela rua Quantas vezes Quantos de vocês Trombaram comigo na madrugada Mas um dia eu parei Falei, chega E dei ouvido A voz de Deus E Deus mudou a minha vida Transformou a minha vida Totalmente Então nesse dia Nós estamos aqui em Paragosto Paulista Foi então um presente de Deus Para a minha vida Para que E ele disse Que nós temos que ser testemunho Dele Testemunho dele Então Hoje para mim é um privilégio Olhar no rosto Dos meus irmãos Parentes que estão aqui também E muitos amigos Que estão aqui também Né Para dizer para você Irmão Que Jesus Cristo Hoje eu quero dizer para você Que Jesus Cristo Tem um plano para a sua vida Então para que Não faça o que eu fiz Eu perambulei pela rua Muitos, muitos anos da minha vida Para hoje Hoje Ter de Deus Tudo que ele tinha planejado Desde quando eu estava no ventre Da minha mãe Ele já vinha com um plano para mim Mas eu Com meu orgulho Também acabei a serguida Querendo viver pelas minhas forças Perdi muitas coisas Como eu queria ter Acordado por Jesus Há muitos anos atrás Sabe Então hoje aqui Irmãos Nós estamos fazendo esse trabalho aqui Deus me trouxe aqui Foi por vontade dele mesmo Não foi porque Nós viemos aqui Aqui em Paraguaçu Para trazer um cântico de louvor Trazer um trabalho Eu vou te dizer Para vocês Que eu estava lá no Jozeiro do Norte Quem diria que eu ia estar naquele lugar O Jozeiro do Norte Ele teve uma Teve um ano lá Um ano centenário Que a terra lá É uma terra É uma terra De um povo Que precisa muito de Deus lá E Deus me levantou E eu vou lá para a Jozeiro do Norte E lá em Jozeiro do Norte Eu tive o privilégio Dado por Deus De entrar em casas E orar Falar de Jesus Para aquele povo E o povo aceitando Jesus E Jesus curando aquele povo E hoje Deus nos traz aqui Para o Aguaçu Não é para cantar não Isso aqui é um trabalho Nosso evangelístico Deus vai falar com você Essa noite Através da palavra Só seja calmo Seja um pouco paciencioso E não perca A oportunidade Porque Jesus Quando Ele passava Jesus quando Ele estava passando Teve muitos Lá na Bíblia Que teve uma oportunidade E não perdeu E uma delas Foi a mulher do fruto de sangue Porque Jesus Ele quando Ele chegou Quando Ele desceu do barco Dele Ele e os discípulos Ele estava indo em direção Com Jairo Para a casa de Jairo Porque a filha de Jairo Havia morrido E lá está rindo Jesus E os discípulos Conversando a respeito da filha Quando naquela multidão Se aglomerou a volta de Jesus E uma mulher Um ato de fé Não tinha nada a ver com ela Era com a filha de Jairo Aquela mulher saiu Entre aquela multidão Naquela luta Naquela luta Naquele esforço Para que se apenas Ela tocasse na veste de Jesus Ela seria curada Então foi um ato Foi um ato De fé daquela mulher Então hoje Nós estamos aqui Fazendo uns treinos De cantos de evangelho Mas também Trazendo a palavra de Deus E essa noite Deus vai falar com você Porque às vezes Não estou na igreja Mas às vezes Nós estamos por desapercebidos Né Às vezes Nós estamos ali Desapercebidos E Jesus está passando Jesus está passando Então não podemos Perder a oportunidade Eu creio que aqui hoje Tem muitas pessoas Algum rosto novo Que eu estou vendo aí Irmão Deus vai falar com você Essa noite Não perca a oportunidade Quando aquela mulher Tocou Nas vestes de Jesus Jesus saiu da virtude Quando um dia Eu falei Chega Que eu parei Que eu abri meus olhos Que eu toquei na veste de Jesus Saiu a virtude E ele mudou a minha vida Ele transformou a minha vida Da água para o vinho Eu sou um milagre de Jesus Eu sou um milagre dele Então E coisas que eu nunca sonhei Na minha vida Nunca sonhei na minha vida Olha Eu tenho 43 anos de idade Eu nunca sonhei Que eu ia voar Eu sempre orando Lá na estança Em momentos de reflexão Lá é um lugar muito bonito O professor Romulo Conhece demais lá E lá é uma linha Bem embaixo Mais uma linha Da transaérea E um dia eu falei Senhor Você tem tanto de orar lá de cima E aconteceu Aconteceu Deus me honrou Eu fui para o José do Norte Fui de avião É Colô a maravilha Colô a maravilha Pessoal Deus cumpriu Deus me honrou Eu tive o Teve Mestre Lá de cima Um senhor de Otávio Só lembro na volta Que eu voltei de ônibus Mas eu passei por cima de Bahia Passei por cima de Recife De Pernambuco E lá eu fui orando Naquela cidade Senhor abençoe esse povo Senhor abençoe esse povo Em nome de Jesus Cristo Abençoe esse povo Irmãos Quando nós estamos Na frente de Jesus Dando para Jesus Ao continuar De mudar nossas vidas Ele muda E hoje nós estamos aqui Fazendo um trabalho evangelístico Quando que eu ia saber Que um dia Eu ia estar aqui Na concha acústica Com o microfone na mão Falando de Jesus Irmão Isso é É Deus Isso é poder de Deus Então as vezes Nós estamos aqui hoje Eu estou dizendo isso aqui De coração puro E coração aberto mesmo Jesus Cristo Tem uma palavra Para você essa noite Mesmo que nós sejamos Já convertidos Mas Ele fala A todo momento Ele quer mudar a sua vida Se você tem a oportunidade A Bíblia diz que está à porta Se alguém ouvir a minha voz Eu vou entrar Se arei com Ele E Ele comigo E o povo de Deus É um povo bonito Se um de vocês Verem aqui E olhar para vocês Aqui São meio que coisa linda É um povo bonito Esse é o povo de Deus Então nós não podemos Perder essa oportunidade Que nós estamos Nos fins dos tempos Muitos não creem nisso Ah isso é coisa É coisa de crente Mas quando não é Avisar Ó vai vir um dilúvio Vigia O povo não custava Quando chegou na hora Deus chegou e fechou a porta Não é que o Senhor Noé fechou por dentro E Deus fechou por fora A porta que Deus abre Ninguém fecha A porta que Deus fecha Ninguém abre Então Deus Na minha vida Eu sou muito grato a Ele Quero contar a palavra Aqui para o pastor E dizer para os meus irmãos Dizer para vocês Não percam a oportunidade Jesus está passando Esta é a hora A palavra de Deus Diz que em Amor 8.11 Jesus diz Deus diz que Eis mandarei fome Sobre a terra Só que não é fome De água Nem de pão Sim de ouvir A palavra de Deus E Deus está preparando Um povo novo Para estar presente Na festa Do Cordeiro E para esta festa Precisa de uma roupa nova E esta noite Jesus está com uma roupa nova Em mãos Para entregar para você Meu irmão Não perca esta oportunidade Pode ser a primeira E a última Porque eu não perdi A minha oportunidade Quando o servo de Deus Chegou na minha casa Pão Essa é a hora Vamos Falei vamos E esse servo que Deus Mandou para mim Lá foi meu pastor Pastor Rom Chegou lá Pastor Rom Ali conheci um outro pastor Pastor Marcílio Também me abraçou E eis-me aqui Em nome de Jesus Cristo Glória a Deus E não perca a oportunidade Jesus está passando Este é o momento Esta é a hora Eu agradeço a oportunidade Em nome de Jesus Amém